O ministro Luiz Roberto Barroso, que assumiu hoje a presidência, disse que não há ativismo, não há nenhum ativismo judiciário. Mandou um recado lá para o outro lado da rua, lá para o Congresso. É exatamente o ministro Luiz Roberto Barroso, que está comandando agora o STF. Destacou que pretende se empenhar no fortalecimento da segurança jurídica e na celeridade do tribunal. Inclusive esteve reunido essa semana com parlamentares de oposição visando melhorar a sintonia com o Congresso, já que com governistas ele tem uma boa sintonia. Mas assume, num momento em que partidos políticos, acabamos de ver a reportagem da Daniela, que partidos políticos e frentes parlamentares acusam a Corte de usurpação de competência em matérias como a descriminalização das drogas e do aborto, assim como o direito de propriedade. E tem muito mais, né? O Congresso emergiu depois de um longo período de nanição emoldurado pela omissão. Mas tem que emergir com a cabeça e não com o fígado. E já deveria ter reagido há muito tempo, quando impuseram até a censura, ressuscitaram a censura e vêm lá do STF. E o Congresso silencioso agora está gritando. Apesar que muito, muito das críticas estão fundamentadas, todas elas, no ativismo judicial, que o atual presidente do STF diz que não existe. E a insatisfação também tem esse outro lado. A insatisfação vem provocando ações que extrapolam a razão. Está tramitando um projeto de emenda constitucional para que o Congresso suspenda, por maioria qualificada, decisões da Suprema Corte sob o argumento de que vem avançando nos limites constitucionais. Não é o caminho. Chegamos, isso sim, ao limite de produzir ainda mais insegurança jurídica. O cenário ideal não é do confronto, mas sim do restabelecimento do equilíbrio entre os poderes, equilíbrio esse que se perdeu. Isso depende e exige o empenho de ambos. De um lado, um Congresso ávido por cargos e recursos ou silencioso e passivo. Agora, em parte, reagindo. Do outro, onze togados supremos exercendo a função de legisladores numa redoma de poder absoluto, intocável e muitos deles, demonstrando conforto e muita satisfação em ocuparem essa posição. Não se trata de cabo de guerra, mas de assumirem suas reais responsabilidades em respeito ao país e não aos seus interesses e ambições. O Brasil exige mais e espera mais de suas autoridades no exercício de suas funções para que possamos romper a barreira do perdeu-mané e começarmos definitivamente a vencer. Ambos, Congresso e STF, carregam culpas que passaram a atingir o Brasil e os brasileiros. Só que eles, embevecidos pelo poder, ainda não enxergaram. Obrigado.